Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra E se a DJ WF a menina enlouquece E ae DJ WF, ela não quer escutar putaria? Fala pra ela baixar a versão light dessa porra MC Alan, príncipe da putaria Oi bota, bota, bota sua chota na minha piroca Oi bota, bota, bota sua chota na minha piroca De quatro é buco buco, solta a mão no teu rabo G4, G4 G4, G4 G4, G4 Não pensa, não pensa não via Não pensa, não pensa, não pensa.. AmaVIA Bota-Bota Bota sua xota na minha piroca e bota 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 sua xota na minha piroca G4 é buco buco, só tá bom O teu rabo G4, G4 Tope nessa novia Tope nessa novia Tope na puta nessa novia G4, G4 Tope nessa novia Tope nessa novia G4, G4 Tope nessa novia 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 Quando eu morrer, eu quero ser enterrado com a piroca pra fora da terra DJ WF tá É o rei dela É o rei dela É o rei dela É o rei dela É o rei dela